A Organização das Nações Unidas reconhece o papel importante que a Angola exerce na região dos Grandes Lagos, incentivando-a, por isso, a prosseguir os seus esforços na busca da paz e estabilidade total na zona. O facto foi expresso nesta quinta-feira em Luanda pelo enviado especial da ONU para a região dos Grandes Lagos, o chinês Wang Xia, a saída da audiência que lhe foi concedida pelo Presidente da República, João Lourenço. Em declarações em imprensa, Wang Xia disse ter abordado com o Chefe de Estado aspectos ligados à pacificação desta região e da África Central. Nós sabemos que a Angola joga um papel muito importante na região dos Grandes Lagos, então nós solicitamos que a Angola continue a jogar este papel muito importante na região dos Grandes Lagos e também na região da África Central. Existe uma relativa estabilidade na região dos Grandes Lagos, reconheceu o diplomata ao serviço da ONU, tendo, porém, lamentado o facto de ainda se registarem atualmente ações armadas no leste da República Democrática do Congo. Embora haja algumas alterações nas situações da região dos Grandes Lagos, mas infelizmente temos o problema da leste da RDC, falo do PNI, então nós pedimos que a Angola joga um papel muito importante também para a estabilização desta região dos Grandes Lagos e que esse papel deve ser mesmo muito importante, que deve ser continuado. Integram a região dos Grandes Lagos, Angola, Sudão, Sudão do Sul, República Centro-Africana, Uganda, República do Congo, República Democrática do Congo, Cânia, Burundi, Ruanda, Tanzânia e Zâmbia. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri